E para a nossa aula de hoje nós vamos precisar de chocolate. Ah, você achou que eu ia falar, anote aí, lápis, borracha, papel, inário? Afinal de contas, num canal de organistas, por que nós vamos precisar de um chocolate para a nossa aula de hoje? Eu já vou te contar, isso mesmo, está relacionado, obviamente, com as pontuadas, tá? Então se você é organista e tem dificuldade em tocar os hinos e as lições dos métodos com as pontuadas, você caiu no canal certo, minha querida? Seja bem-vinda ao canal Escola do Organista, Organistas Top 10. Eu sou a professora Gislaine Paixão e eu te convido agora para você participar de uma aula riquíssima e não errar nunca mais as pontuadas. Pegue o seu chocolate e vamos aprender! Agora que nós já comemos um pedacinho do nosso chocolate, é isso mesmo. Nós vamos precisar entender o que tem a ver o chocolate, professora, com as pontuadas. Tem tudo a ver, minha gente, tem tudo a ver. Então olha que interessante. Vocês já sabem que se falando de didática, meu sobrenome é Paixão, né? Então a professora Gislaine Paixão sempre teve uma didática incrível para você nunca mais esquecer e aprender da melhor forma possível e não errar mais. Muitas organistas me procuraram essa semana. Professora, pelo amor de Deus! Embora eu já tenha um vídeo falando sobre pontuadas aqui no canal, ele é de três anos atrás, eu resolvi inovar, fazer um outro vídeo sobre pontuadas, dando um outro exemplo mais lúdico, mais didático para te ajudar. Vamos ser bem direto e objetivo. O que o chocolate tem a ver com isso, professora? Vocês já sabem que eu falo muito sobre ritmo aqui no canal, falo muito sobre o método Pozzoli, eu uso muito o Pozzoli. E vamos lá, o que tem a ver o chocolate? Eu quero que você entenda comigo. Quantas sílabas tem a palavra chocolate? Está passando aqui na tela para você. Quatro sílabas, não é isso? Cho-co-la-te. Muito bem. Quando a gente pensa nessa sílaba chocolate, eu quero que você pense nas figuras musicais, vamos fazer uma associação aqui, para que você entenda. Eu quero que você pense em quatro semicolcheias, certo? Quatro semicolcheias, nós vamos chamá-las de chocolate. Se a gente for fazer esse ritmo, se a gente for sentir esse ritmo, nós vamos bater quatro palmas, tá? Um, dois, três, quatro. Faz aí na sua casa, junto comigo. Um, dois, três, quatro. Tá fazendo aí? Um, dois, três, quatro. Mas, ó, presta atenção. Tem gente que faz errado. Tem gente que faz um, dois, três. Não é um, dois, três. É um, dois, três, quatro. Você não fala choco-la. Você fala cho-co-la-te. Então, cho-co-la-te. Você falou quatro, falou quatro sílabas, tem que bater quatro palmas. Cho-co-la-te, certo? Cho-co-la-te, 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 cho-co-la-te. Certo? Mas agora, presta bastante atenção. Você vai bater os seus pés. Um, dois, três, quatro. Então, eu tenho que bater quatro palmas encaixando dentro desse som, né? Vamos dizer assim, esse som que eu tô fazendo com o meu pé aqui é como se fosse a marcação do metrônomo. Tá? Então, ó. Um, dois, três, quatro. E eu tenho que bater quatro palmas dentro de cada pulsação aqui do meu pé. Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Consegue fazer isso comigo? Eu sei que você consegue. Tá? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vai falando quatro. E presta atenção se você está batendo quatro palmas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, vamos falar a palavra chocolate batendo a palma e encaixando dentro desse um tempo aqui que a nossa perna está marcando. Vamos lá? Olha aqui quanta informação. Vamos lá? Chocolate, 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 chocolate. Chocolate, 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 chocolate. O que isso tem a ver com as pontuadas, professora? Eu já vou chegar lá. Primeiro, nós temos que entender e ajustar a parte rítmica para depois a gente entender a execução das pontuadas. Certo? Então, depois que nós treinamos isso, agora sim vem a parte, a cereja do bolo. Então, olha que interessante. Eu quero que você entenda o seguinte. Está passando aqui na tela para você. Nós temos uma colcheia pontuada. Depois da colcheia pontuada, em seguida dela, vem uma semicolcheia. Agora, vamos fazer um pouquinho aqui de raciocínio lógico. Quantas semicolcheias cabem dentro de uma colcheia pontuada? Tempo para que você pense na resposta. Muito bem, é simples, é fácil. Teoria básica é isso aí. Eu perguntei esses dias no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu aconselho que você comece a me seguir. Se você tem dificuldade na teoria, vamos começar a estudar teoria. Vocês querem que eu traga exercícios mais ou menos assim, de raciocínio assim aqui no canal, para a gente fazer junto? Sim ou não? Escrevam aqui nos comentários. Então, dentro de uma colcheia pontuada, cabem três semicolcheias. Se dentro de uma colcheia pontuada, cabem três semicolcheias, e eu tenho mais uma semicolcheia que vem seguida da colcheia pontuada, eu tenho o que? Juntando as quatro semicolcheias? Ah! O que eu tenho? Se a sua resposta foi chocolate, parabéns, você acertou. Entendeu agora por que nós precisávamos de chocolate para a nossa aula de hoje? Agora tudo faz sentido, não faz? Pois é. Então, vamos que vamos. Espero que eu não esteja com chocolate nos dentes no meio da aula. Mas, enfim, desconsidere. Certo? Viu só como faz sentido? Por isso que eu gosto de trazer esses exemplos para você. Então, olha que interessante. Agora sim que nós entendemos isso, nós vamos colocar em prática. Então, você, na sua cabecinha cabeluda, quando você for tocar as pontuadas, você vai falar chocolate para colcheia pontuada e o T para semicolcheia. Então, você vai falar chocolate, chocolate, chocolate. Então, chocolate para colcheia pontuada e o T para semicolcheia. Tá? No começo, eu vou fazer bem devagarzinho com você, para que você entenda esse raciocínio. Depois a gente vai aumentando, vamos colocando velocidade. E eu vou te trazendo exemplos para você entender onde nós temos isso. A gente tem isso nos nossos hinos. Nós temos isso, minha querida, nos nossos métodos, nos métodos novos, tá? Mas, uma coisa é você ver a lição, ver aquilo, porque nós temos exatamente esse exemplo numa lição dos novos métodos. E outra coisa é você ter a minha explicação do jeito que eu te expliquei com essa didática, com esse exemplo do chocolate e começar a fazer sentido na sua cabeça. Então, depois dessa aula, isso aqui não foi nem uma dica, foi uma aula, uma baita de uma aula. Você não vai mais ter dificuldade nas pontuadas. Então, chega de falar e agora vamos ver na prática, será que isso realmente funciona? E aí, será? Fez sentido, não fez? Agora vamos conferir isso na prática? Mas antes, só se você parar um pouquinho para se inscrever aqui no canal, eu preciso muito da sua ajuda, se inscreve aqui no canal. É uma troca. Eu te ajudo, eu trago as aulas, as dicas para você maravilhosas, top 10, depois de uma aula maravilhosa dessa com a dica do chocolate aqui, com a associação do chocolate. Você se inscreve aqui no canal me ajudando, compartilhando esse vídeo, dando like aqui nesse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é ótimo e vai recomendar para outras pessoas que estão em busca também na parte musical. E eu te ajudo com conteúdo de ótima, de excelente qualidade. Lembrando que você está aqui em ótimas mãos, né? Escola da Organista aí, com cursos técnicos, extensão universitária reconhecida pelo MEC. Então, você me ajuda e eu te ajudo também, combinado? Agora vamos lá para a parte prática. Olha que interessante. Eu vou pegar aqui e no 152, tá? Nós temos exatamente colcheia pontuada seguida de semicolcheia. Então, eu vou fazer ele bem devagarzinho e vou falar para você o chocolate, para você ir vendo se faz sentido. Depois a gente vai fazendo em uma velocidade normal. Vamos lá, ó? Chocolate, 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 chocolate. Chocolate, 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 chocolate. Faz ou não faz sentido? Eu vou fazer mais devagar, olha só. Chocolate, 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 chocolate. E se nós fizéssemos isso, por exemplo, com o metrônomo? Se eu colocar no metrônomo a figura da semicolcheia, por exemplo. Porque a semicolcheia, ela nada mais é do que o nosso chocolate. Então, olha só. Coloquei aqui na figura da semicolcheia no metrônomo, tá? Que é o nosso chocolate. Vou ligar agora essa semicolcheia e vamos tocar esse hino, ó. Chocolate, 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 chocolate. Tá? De novo. Chocolate, 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 chocolate. Chocolate, 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 chocolate. Isso aqui foi só um exemplo, tá? Somente um exemplo. Dá certo. Mas você tem que ter bastante concentração para você não se confundir, tá? Um outro exemplo que dá para a gente usar isso aqui também, eu usei aqui no exemplo do hino 152. É o exercício número 10 do volume 2. Ele está justamente nessa velocidade de 66. E olha só o exemplo que ele deu. É justamente o exemplo que eu trouxe para nós aqui no início do vídeo, tá? Nós temos aí para uma colcheia pontuada, nós temos três semicolcheias, tá? E olha só, vou colocar aqui a mesma coisa. Velocidade 66, as quatro semicolcheias, tá? E vamos lá. Ó. Um, dois, três, quatro. Chocolate, 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 chocolate. Ok? Você pode colocar aqui também, ao invés de semicolcheias, você pode vir aqui no metrônomo e procurar também a própria figura da pontuada. que nós temos aqui, tá? No metrônomo, a figura da pontuada. Eu vou colocar aqui, ó, pra você ver. Tá vendo? Que é a semicolcheia, perdão, a colcheia pontuada seguida de semicolcheia. No metrônomo já tem. Isso também te ajuda quando você for estudar, no caso, exercício 10 do volume 2. Tá, ó? Então, não tem por que você sofrer nisso aí. Se a gente já coloca na própria figura que o metrônomo tem aqui, ó, vamos ouvir? Olha só. Pronto! Agora você tem que tocar nesse, ouvindo justamente essa pontuada. Ó. Tá, 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 tá. Se você quiser falar o chocolate, também dá se você fizer isso, ó. Chocolate, 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 chocolate... Mas se você acha que atrapalha falar o chocolate, só ouça o bip do metrônomo e procure tocar fazendo, né, o mesmo som. Outra palavrinha que dá super certo é Ana. Se eu for tocar o hino 152 com essa figura dá certo, vamos ver. Dois, três. Dá super certo. Isso aqui foi apenas um exemplo. Você pode aplicar em outros hinos também, que tenha pontuada, tá? Outro exemplo de hino 4-4-2. Outro Pronto! Mão esquerda também, porque esse hino tem bastante pontuada na mão esquerda, né? Eu vou pegar aqui, ó, a partir do... No primeiro sistema, a partir do terceiro compasso, que é onde começam as pontuadas, tá? Agora eu vou fazer aqui o terceiro sistema, que é onde tem pontuada. Bom, então eu espero de coração que você tenha gostado dessa aula aqui. Escreve aqui pra mim nos comentários o que você quer de dica, o que você quer com a próxima aula que você quer que eu traga aqui no canal pra você. Já escreve aqui, seja de teoria, seja na prática, que eu trago com o maior prazer pra você, tá bom? Um beijo enorme pra você, fica com Deus. E eu te vejo no próximo Organistas Top 10 Escola da Organista.